Quero que fale baixinho no meu ouvido Meu eterno amor querido que jamais me deixará Quero ouvir você falar aqui agora Que nunca irá embora, que não me abandonará Vou construir um ninho de felicidade Sem tristeza e sem maldade Todo cercado de flor Pois eu te juro por tudo que é mais sagrado Não sairei do teu lado, meu querido e doce amor Quero ouvir para sempre a sua voz Olhar os seus olhinhos e beijar os lábios seus Quero ouvir bater seu coração Apertar a sua mão, ter você nos braços meus Eu te amo, eu te amo Para mim és a coisa mais querida Eu jamais de você estarei ausente Quero ter você pra sempre Amor de minha vida Quero ouvir para sempre a sua voz Olhar os seus olhinhos e beijar os lábios seus Quero ouvir para sempre a sua voz Quero ouvir bater seu coração Apertar a sua mão, ter você nos braços meus Eu te amo, eu te amo Para mim és a coisa mais querida Eu jamais de você estarei ausente Quero ter você pra sempre Amor de minha vida